Eu tô achando essa nossa vizinhança muito sem graça, velho. Só tem a minha casa, a sua e a lojinha ali do senhor, né, mano? O que você acha? É, precisa de mais alguma coisa? Precisa, precisa de tipo uma casa de hóspedes para os nossos visitantes. Mas quem visita a gente? Ultimamente não tem ninguém visitando a gente, tá muito parado isso aqui. Então, mas e quando o Slip voltar? Aí ele vai querer dormir na sua casa e eu duvido que tem cama sobrando lá pra ele. Que menos falta ali? Aliás, não tem não, mano. Tá vendo? Não tem, porque esses dias choveu e tá uma goteira danada lá dentro de casa. Eu tive que quebrar todas as camas, mano. Quer ver, ó? Se o Slip quiser dormir na sua casa, ele vai ter que dormir do seu lado ali, ó, mano, na sua cama. Não, 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 não. Essa cama aqui é minha, mano. E eu não divido cama com ninguém. Pera, eu tive uma ideia, velho. O quê? Já sei. Tá vendo essa cabeça aqui de villager? Não, você não vai pegar ela, não. Não, Iago. Calma, ó. Presta atenção. A gente vai construir uma casa gigante de villager pra colocar aqui do lado. E pra que você quer uma casa de villager? Pra ficar legal, né? Tá muito sem graça essa vizinhança aqui. E aí o Slip dorme lá, se ele quiser, entendeu? Tá, mas como é que a gente vai fazer isso? Então, antes de eu te contar como que a gente vai fazer isso, primeiro eu tenho um desafio pra galera, que nós vamos testar a campainha do Iago pra ver se tá funcionando. Vou de casa! Então, galera, o desafio é o seguinte, eu vou contar até três e no já vocês vão ter que deixar um joinha aqui no vídeo e comentar a campainha antes da gente tocar a campainha aqui pra testar. Fechou? Oh, oh. Que isso? Pode bater em mim. Tá fechado, mano. Então, vambora. É um, é dois, é três e... Valendo! Vai lá! Vai, galera! Like e comenta a campainha e... Funcionou, hein, mano? Funciona. É claro que tá funcionando, cara. Eu deixo minha casa bem organizada. É verdade. Sua casa tá top. Mas então, Iago, como eu ia dizendo, pra gente fazer a casa do Villager gigante, nós vamos precisar dessa cabeça aqui, viu, mano? Mas, ó, me fala primeiro como é que vai ser esse negócio. Ó, vai ser uma casa gigante, que a gente vai precisar pra fazer ela. Dessa cabeça, de 64 madeiras, 64 pedras e 64 areias. Nossa, mas quanta coisa, velho. Deu até gastura só de pensar. Mas vai ser muito fácil, porque a gente vai dividir, né? Cada um faz uma coisa, entendeu? Hum, entendeu, mas... Então tá. Então tá. E onde que entra a cabeça do Villager nisso? Ó, depois eu te explico. Deixa eu pegar ela aqui, na verdade. Uh, peguei. Nossa, eu pensei que ia sumir a cabeça do Villager, mano. Não, não vai sumir, não. Ó, você já tá cheio de ferramentas aqui, eu vou pegar das suas, tá? Toma, cuidado, ó. Não come tudo, não, viu? Porque depois eu fico com fome, ó. Vou pegar aqui uma chave. O que comer, Iago? Não é hora de comer, não. Eu vou trabalhar com picareta, com pá, com tudo, meu amigo. Então tá. Então pera aí. Eu já vou começando a pegar madeira. É quantas madeiras mesmo? Ó, 64. Então... Tem que ser de um tipo só ou pode ser variado? É, de um tipo só a casa vai ficar mais bonita, né? Então vamos pegar do mesmo. Nossa, mas aí é esparrado, assim. É rapidinho, mano. É processada? Processada. Vem rapidinho e você pega, mano. É rapidinho, tá rapidinho. Processada é rapidinho. E aí, ó, a gente vai ter que juntar todos esses itens junto com a cabeça do Villager, colocar dentro de um baú e fechar e ver se vai aparecer a casa gigante, beleza? Beleza, ó, as madeiras já tá na mão. Só ação. Isso. Beleza. Deixa no bolso aí que eu já pego com você, viu? Onde tu tá? Tô aqui do lado, ó, pegando areia. Já tô com 48 já. Meu Deus, eu vou... Ixi, tá, tá. Então agora a gente tem que pegar pedra, né, mano? Isso, me espera aí que a gente vai junto pra não ficar perdido, mano. Tá, então, ó, eu vou te esperar aqui em casa. Já peguei, ó, 64 areias. Ah, agora eu vou pegar também madeira a mais pra fazer o baú, né? Pra funcionar tudo. Aqui, ó, olha pra mim, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Chega mais. Onde que nós vamos pegar a pedra aqui, Iago? Pegando... Pega ali, ó, ali, ó, no barranquinho ali do lado ali. Vem cá, vem cá, vem cá. Boa, boa, vamos lá no barranco. E aí, meu amigo, me falaram que essa casa tem um problema que é difícil de subir nela, tá ligado? Por quê? Porque ela é muito grande. Ixi, e agora? Aí a gente vai ter que ver se a gente faz uma escada. Pera, você tá aí? Tô indo aí, tô indo aí. Vem aqui, ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui. A gente vai ter que fazer uma escada ou elevador ou alguma coisa pra subir lá, pra entrar na casa, velho. Um andame, né, mano? Um andame. Um andame na casa? Você nunca viu um andame? Não, na casa não, mas a gente pode tentar, ué. Aí tu não sei como é que faz, né, mano? Só vi, já vi, mano. Andame. Mas bora, bora que eu quero ver, velho. Que vai deixar, pelo menos, a vizinhança mais animada, mais bonita e tudo mais. Então, beleza. Ó, já tenho 30. 30? Então, deixa eu pegar o resto aqui. 30. 36. Ih, fechou, então. Bora. Só fechou. Só vai segurando aí, ó. Segura aqui, segura aí. Nice, nice. Boa, garoto. Olha o Iago, velho. O Iago tá trabalhando rápido hoje. Tá, então eu acho que fechou já, não fechou? Fechou. Vamos lá agora, só montar tudo que eu preciso fazer o baú. E a gente tem que escolher o lugar, mano. Onde que você acha que combina? Ah, mano, vamos... Deixa eu ver. Aqui no meio das duas, aqui ó, das duas casas, ó. Pra ficar bonitinho. Aí no meio? Boa, boa. E é, mais ou menos. Boa ideia. Gostei, gostei. Então vamos. Vou fazer aqui e a gente vai ver se vai funcionar essa tranquila, mano. Beleza, ó. Vou fazer uma crafting table pra gente levar depois pra casa, viu? Não vai se não tem a crafting table pra gente levar a casa, né? É verdade, né? Importante. Vamos lá. Não é pra pegar a minha, não, viu? Deixa a minha aí. Não, não, não. Tá aqui, tá aqui, ó. Tá na mão, ó. Boa. Então vamos escolher aqui o lugar pra colocar o baú, que é onde vai ficar a casa. Tipo, aqui. Pode ser aqui? Eu acho que pode, né? Não sei como é que essa casa vai aparecer, mas vamos ver. Calma que você vai ver que é mágica, mano. É muito top. E ó, então vamos lá. Chegou o momento. Primeiro, a gente coloca 64 madeiras. Ó, eu vou colocar tudo. E quando eu fechar o baú, deve aparecer essa casa. Ah, eu não sei do que tá falando, né, mano? Ó, é porque você não conhece esse novo jeito. Ó, 64 madeiras, 64 pedras, 64 areia e a cabeça agora. Agora eu vou fechar o baú e vamos ver se vai aparecer. Apareceu do lado aqui, mano. Caramba. Que gigante. Peraí, quase. Nossa, velho. Já pensou se ele vai em cima da sua casa? Tamanho da narina do bicho. Tamanho que narigudo. Mas funcionou, velho. Era pra ter aparecido aqui no cantinho. Mas aí também, ó. Olha como ficou. Mas isso aí é uma casa? É, ó. Vem cá que eu vou te mostrar aonde que é a entrada. Ah, acho que daqui não dá pra ver. Ó, pera. Vamos subir na árvore aqui. Procura a entrada, procura. Olha lá, ó. Dá pra ver a porta daqui, ó. Lá em cima, mano. Nossa, é na cabeça dele? É, no pescoço do village. Caramba, mano. Que loucura, mano. Bom, fizemos a casa, então, como eu disse. Agora a gente tem que entrar lá pra ver como é que tá lá dentro da casa, né, mano? E como é que a gente entra? Ó, pode fazer o andando, o elevador ou a gente tem que procurar alguma coisa aí de subida. É, lá em casa eu tenho um sofacóptero. Um sofacóptero? Boa, você tem dois. Vamos ver, né? Eu sei o que eu tenho lá, mano. Eu não lembro quanto, mas eu sei que eu tenho sofacóptero. Acho que tem dois lá, porque eu lembro que o Sleep pegou um emprestado. Eu não sei se ele levou um... Tem dois certinho aqui, ó. Tem dois? Aí, mano. Então, bora. Só que já tá em gasolina aqui? Tem nada. Ai, meu Deus. Então, Iago, vamos ter que conseguir comprar gasolina ali na loja, velho. Tá, mas vamos abrir pra ver se o Sleep devolveu certinho, né, mano? Ó o outro aqui, ó. Vai lá. Tem que abrir no... Tá funcionando. Tum, tum, tum. Colocou logo do lado, mano. Vai. Ixi. Aí, garoto. Olha só. Top demais, hein? Só que não dá pra... Tá, agora a gente tem que conseguir gasolina. Gasolina. Aqui, ó, na loja desse cara aqui sempre vende, mano. Vende, ó. Vende, ó. Vende até energia. Gasolina. Preço energético. Preço uma camuflagem, ó. Tem energético também, mas tá caro, velho. Vixe. Uma camuflagem. O que você vai fazer com a camuflagem, senhor? A cara dele. Ô, Iago, vamos derrotar a alienígena, então, mano, pra gente pegar essas camuflagens. Vamos derrotar a alienígena, né, mano? Olha isso, mano. Vem cá. Olha a visão que ficou ali no meio das casas com o Village Gigante. Ah, né, mano? Os meninos chegam aqui. Os meninos vão pensar que estamos sendo atacados por um gigante, velho. Ó, e tem uma janela ali, ó, no pescoço. Tem. A casa é toda top, mano. Ó, chega aqui. Na floresta deve ter... Como é que chama? ET. Vem que eu tô dando uma volta. Tô dando uma volta. Mano, o problema é que a gente tá sem armadura. Então, vamos ter que lutar com a calma. Vamos ter... Cada tapa é um tapa. Vai na manha. Cada tapa é um tapa. Vamos, vamos juntos. Ó, achei. Cadê? Tá na sua frente uma TV. Ai, que isso, mano? Duas. Meu Deus. Que isso, mano? O que aconteceu? Ai, eu vou morrer. Calma, Iago. Ai, é um tapa. Ai, mano, vamos ter que subir. Toma. Calma. Cada tapa é um tapa. Toma. Mano, a gente deveria... Reveza, reveza, reveza. Toma. Bate no outro, bate no outro. O outro. Vamos focar em um, mano. Senão os dois vão ficar atacando a gente. Cuidado. Cuidado, Iago. Dá licença, vai pra trás. Foi um, foi um. Boa. Toma, mano. Nossa, mano, a televisão, mano. Cara, mano, que TV. Mano, essa TV é esparrada, hein, mano. Pronto, já tô com duas camuflagens. Bora comprar gasosa. Até que enfim, hein, mano. Caramba, nunca vi... Esse é novo, mano. Olha ali em forma de TV. É. Cada dia aparece um bicho diferente. Ontem foi qual? Foi o Grinch, não foi? Foi? É, não lembro. Mas eu acho que foi. A gente viu o Grinch. Ó, então já pode pegar duas. Gasolina aqui, que eu vou pôr o pagamento aqui no baú dele, ó. Pronto. Bora, bora, bora. Eita, tá cheio aí o tanque? Peraí que, ó. Isso aí é sua. Vou pegar a minha aqui, ó. Perguei, agora vamos. Sim, bora. Então, mano, abastecer o sofacóptero e subir lá direto, hein. Mira certinho pra não derrubar no chão, viu? Que isso aí explode depois. Não vaza gasolina, não. Que gasolina é perigoso, viu? É, cuidado. Ó, aqui, ó. Prontinho. Bora. Como é que... Ixi, como é que piloto? Calma, calma. É só você esperar. Ele tem que ligar, ó. Tem que ligar e... Ai, cuidado! Quase que a gente bate. Caramba, o vento. Olha o vento. Vai, meu Deus. Vai, vou pro ombro dele, mano. Caramba, mas peraí. O vento tá batendo, mano. Vem cá. Ai! Eita, parei. Parei bem na porta, mano. Cadê? Vem cá, Iago. Calma, mano. Calma, mano. Calma, que eu tô... Iago, vem cair ali, mano. Nossa! Chega mais, velho. Olha como é dentro da casa. Ih, peraí que eu não tô conseguindo descer, mano. Desce daí, menino. E agora? Pera, pera. Boa. Ai! Boa, boa. Conseguiu. Olha a casa, mano. Ó, tem até cama, mano. Ó, vamos colocar a cama aqui, ó. Boa, mano. Olha isso. Dá pra duas pessoas dormirem aqui. Dois visitantes. Caramba, isso aqui é um hotel villager. E já tem crafting table, já tem fornalha. Mano, a gente fez bem demais em ter construído essa casa, viu, Iago? Então. Só que tá faltando... Pronto. Nossa! Tá bom, mano. Duas crafting tables. Bom, mano. Agora, eu acho que eu gostei da sua ideia de chamar os meninos pra ver a reação deles quando vir uma casa gigante dessas. Né, mano? Quero ver o que os meninos vão falar. Então, bora lá chamar eles e a gente tenta filmar tudo. E depois a gente posta lá no canal, mano. Ah, vamos, vamos. Só bora, então. Bora! Tchau. Tchau. Tchau.